A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9, versículos 9 a 13. Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Jesus, enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntavam aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Dia de São Mateus, apóstolo e evangelista. Um homem que escreveu o Evangelho procurando responder a interrogações feitas pelos que vieram do judaísmo para o cristianismo. Por isso, é o Evangelho que está mais recheado de citações do Antigo Testamento. O Evangelho de São Mateus é o Evangelho da Igreja, coloca muito em relevo a dimensão da Igreja. Mas, o Evangelho de São Mateus, aqui, nós sabemos que é, vamos dizer assim, uma espécie de autobiografia, porque ele contou o que aconteceu com ele mesmo, o escritor. A força do chamado de Jesus, segue-me. E o Senhor continua a chamar. Ele chama diretamente, Deus já me deu a graça de várias vezes, em nome dele, em nome da igreja, de chamar pessoas para o sacerdócio e para a vida religiosa. O apelo direto, o apelo dos acontecimentos, tantos passam por experiência tão forte de conversão. Todos esses apelos têm um sentido muito importante, muito bonito. O Senhor continua a chamar e chama quem Ele quer, do jeito que quer. Que a resposta esteja na ponta da língua ou no passo que a pessoa dá, como Mateus, que se levantou e foi atrás de Jesus. É palavra de vida eterna. E o Senhor continua a chamar.